Namastê! Sejam todos bem-vindos. Vamos lá para mais uma prática de yoga. Vamos então sentar. Vocês podem sentar com a perna um pouco à frente ou em forma de indinho mesmo. Sinta a maneira mais confortável para você alinhar desde a base da coluna até o topo da sua cabeça. Então vamos começar. Vamos fazer alguns movimentos de alongamento. Inspira o ar. Eleve os dois braços. Entrelaça a palma das suas mãos. Palma da mão para cima. Alongando. Olha a sua frente. Inspira grande. Solta o ar grande. Inspira. Solta o ar. Desentrelaça as mãos e vai descendo. Bem devagar. Vai levando a sua mão esquerda, deixando o seu quadril. Eleva a mão direita. Sobe. Deixa alongar toda a lateral do seu corpo. Inspira o ar. Solta o ar devagar. Inspira. Solta o ar. Inspira mais uma vez. Solta o ar devagar. Vem voltando. Sem tirar o quadril do chão. Vai levando a mão direita. Eleva a esquerda. Solta o ar. Inspira. Solta o ar. Inspira. Soltou. Vem voltando. Vem descendo. As mãos aqui à frente. E vai descendo. Descendo, descendo, descendo. E alonga lá embaixo. Solta a testa lá no chão. Sem tirar. Sem tirar aqui o quadril do chão. Eleva. Alonga. Sente alongar. Lá na frente. Alonga. E solta. Respira. Inspira o ar grande. Os braços na linha dos seus ombros. Inspira grande. Bem devagar. Vai vindo para o seu lado direito. Alongando o lado esquerdo. Em forma de um copinho. Coloque suas mãos. Os braços na linha dos seus ombros. Inspira grande. Leva o umbigo lá na coluna. Bem devagar. Vai ao centro de novo. E bem devagar. Vai indo para o seu lado esquerdo. Alongando o lado direito. Bem devagar. Vai ao centro de novo. E vem desenrolando. Vai desenrolando. Vai desenrolando. Muito bem. Aqui. Vai esticar a perna direita. A esquerda. Alinha a coluna. Afaste os glúteos. Deixe os iscos no chão. Alinha bem a coluna. Ativa quadríceps. Ativa os dedos dos seus pés. As mãos ao lado. É como se você empurrasse a sua mão lá para baixo. E alinha a coluna. Respira. Olha a frente. Inspira grande. Ativa bem os dedos dos seus pés. Alinha a sua coluna. Olha a sua frente. Respira e solta o ar. Flexiona a perna direita. A perna direita vai vir sobre a perna esquerda. O braço eleva o braço esquerdo. Vai apoiar o seu cotovelo ao seu joelho. E vai fazer uma torção lateral. Olhando para o seu ombro. Do seu lado direito. Respira. Cuidado para não deixar a coluna arquear. E vai cair. Muito bem. Devagar. Vai voltando. Trocou o lado. Deixa bem a perna esquerda ativada. Os dedos dos seus pés. Flexiona a perna direita. Passa sobre a esquerda. Eleva o braço esquerdo. alonga lá em cima. Cresce. E traz. Faz uma alavanca. E olha lá para trás. Alinha a coluna. Respira. Respira. Inspira o ar grande. Solta o ar. Bem devagar vem retornando. Vem voltando. Vamos fazer a badaconasa na postura da borboleta. Entrelaça o dedo das suas mãos. E borboletinha balançando. Isso. Balança aí o voar da borboleta. Respira. Respira. Inspira o ar. Abra o peito. Respira. Com a mão direita. Vai. Movimentando a sua perna do lado direito. E com a mão esquerda. O outro lado. Movimentando a perna do seu lado esquerdo. Respira. Mais uma vez. Balançou a borboletinha. E bem devagar. Apoia as suas mãos. E vai fechando. A borboletinha. Virou. Bem devagar. Apoia os seus pés aí no chão. Alinha a coluna. E abraça. Abraça o joelho. E alonga a coluna de novo. Olha a frente. E bem devagar. Vai tentando subir. E se equilibrando. O seu corpo. Respira. Desfaz entrelaçar. Segura. Respira. Se não for possível. Eleva uma. Volta. Eleva a outra. Eleva a outra. Volta. E bem devagar. Vai relaxando. Vai soltando. Vai soltando. Ativa o abdômen. E soltou. Respira. Sente os batimentos cardíacos. Vai virar de lado. E vai se sentar. Gratidão por mais uma aula. Namastê. Tchau. Tchau. Tchau.